Ali o Pablo Pérez, Lídia, mais atrás, o Lândez, a abertura na esquerda, a tentativa, a Vila dominou, vai bater pro gol, espalm, o Barmani voltou de novo, gol do Boca! A Vila volta lá dentro, 33 minutos do primeiro tempo, a Vila duas vezes pra balançar a rede, a Vila, o torcedor pediu a Vila, a primeira chance, Armani voltou, tá lá! Um para o Boca, zero para o River, PVC! Martínez Quarta era o zagueiro pro confronto de velocidade, na habilidade ele perdeu, a primeira com o Ávila, o Ávila faz o corte e finaliza. O Ávila teve a sorte e a capacidade, o oportunismo de perceber o rebote do Armani, o Armani queria rebater pra outro lado, rebateu pra frente, o Ávila com extremo oportunismo faz um a zero, quinto gol dele, quinto gol do artilheiro do Boca Juniors na campanha da Libertadores. Balança a bomboneira! Ou como dizem os torcedores do Boca, pulsa a bomboneira! Aí a festa pra você! Gimbla, a bomboneira! É de mundo! Eu tava acabando de falar isso, que precisava ter... E o River vai chegando, a chance, Prato bateu! Gol! O do River Plate empata! Lucas Prato bota lá dentro! Ataque imortal do River, rápido pra dar a resposta, o time que tá vivo tá lá! O Lucas Prato! Chega a tocar na bola o Rossi, mas não evita, deixa tudo igual! Um para o Boca! Que decisão! Um para o River! Edmundo! Falhou o quarta ao tomar o corte do Ávila e agora falhou o zagueiro do Boca, o esquerdos, né? Toca a bola da equipe do Boca. Tome lançamento mais uma vez, Benedetto por ali, ele domina! Não consegue escapar da marcação, mas tem a falta em cima dele. Falta no finalzinho do primeiro tempo. Tem a cobrança da equipe do Boca, então eles arriscam, olha, vai todo mundo pro campo de ataque. Vai povoar a área do River Plate. Ó o lance da disputa e a falta que recebeu o Benedetto. Armani, ajeitando barreira. Movimentação lá dentro. Ovilha na cobrança. Lançamento, olha o toque! Tome do Boca! Tome do Boca! Ovinho do Boca! O Benedetto para o Boca! Desviou perfeito! A subida, o toque, pra trás de costas e tá lá! De novo na frente com Benedetto Dois para o Boca Um para o River Edmundo É, Deus escala, né? E quando ele escala O cara aproveita a oportunidade O Benedetto ficou seis meses machucado Com um problema no joelho Entrou contra o Palmeiras Fez três gols Foi super decisivo Hoje, em condições normais O Pavão não sairia Aos 25 minutos do primeiro tempo E o mais cotado não seria ele O Benedetto Mas será o Benedetto E vem mais uma alteração, hein? Outra mudança no River Plate já já Falta Vamos lá, para a cobrança da falta Pinola vai para dentro da área Maidana também Os dois zagueiros Boa estatura Prato Gol O do River Empata o jogo River Plate Lucas Prato foi lá em cima No desvio de cabeça Deixa tudo igual na decisão Uma bola parada Perigosa Perigosa Prato está lá Dois para o Boca Dois para o River Eu acho que o Prato nem tocou na bola Vamos ver Teve um desvio antes dele Aí a repetição Prato chega atrás Mas o esquerdos é quem toca na bola PVC Subiu com o pé esquerdos O zagueiro do Boca Mas a jogada é trabalhada pelo River A jogada pelo alto Representa aqui 30% dos gols do River Plate Que tem o pior ataque Na comparação dos finalistas Mas que foi Conseguiu a reação com fibra